E agora a gente fala sobre a produção de cupuaçu que ganhou uma nova ferramenta. A Embrapa desenvolveu cinco cultivares que prometem então produtividade e resistência, tornando essa produção mais rentável e sustentável. O kit cupuaçu 5.0 desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental, com sede no Pará, promete qualidade e rentabilidade no cultivo da fruta típica da região amazônica. Se trata de uma tecnologia formada por cinco cultivares de cupuaçuzeiro. A BRS Careca, a BRS Fartura, a BRS Duquesa, a BRS Coringa e a BRS Golias. Então essas cinco cultivares, cinco clones, devem ser plantados pelos produtores de forma conjunta, para que tenham uma máxima produtividade. Além da maior quantidade, são esperados frutos maiores e mais resistentes à vassoura de bruxa, que é a principal doença que ataca o cupuaçuzeiro. E uma maior garantia de que nós teremos uma regularidade de produção em função da resistência à vassoura de bruxa. Então essas são as vantagens que essas cultivares têm em relação às que já estão aí no mercado. A iniciativa é resultado de uma pesquisa que levou dez anos. E a cultivar garante também mais tempo para a colheita, ao ampliar o período de safra de quatro para seis meses. A propagação dessas cultivares é feita vegetativamente, através de mudas enxertadas ou através da substituição de cupuaçuzeiros improdutivos, seja por doença ou seja por não terem aptidão para a produção. Todas as cultivares tratam no setor de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental. Amém.